Fala galera, doutor Pimenta na área para apimentar ainda mais seus conhecimentos e bora hoje de novo na área de investimento falar sobre a Oi, a Oi BR3, o que muitos não queriam aconteceu, ela está aí a 30 pregões abaixo de um real na B3 e agora o que vai acontecer com a sua grana, será que você vai ficar sem grana, será que a sua grana vai evaporar, na verdade não precisa criar pânico ainda viu galera, porque agora a B3 provavelmente vai notificar aí a Oi, para que? Para que ela se arranje, para que ela veja o que vai fazer nessa posição, se ela consegue elevar o preço da ação acima de um real ou se caso contrário também ela faça um agrupamento para facilitar ainda mais a subida dos valores aí, mas é preocupante, ainda mais quem está com PM elevado ali dentro, eu já tive PM de 1,25, eu sei que tem gente que está com PM de quase 1,50 ali, então é algo bem complexo, mas eu acho que não tem que se preocupar, apavorar, começar a fazer o efeito manada, começar a querer sair que nem louco do papel aí, para derreter mais ainda, porque eu acho que na verdade tem que esperar, porque na outra ponta tem a Oi BR4 né, que está sendo cotada acima de um real, então a Oi ela tem uma potência na parte de fibra ótica né, eu acho que não vai simplesmente evaporar do dia para a noite né, eu acho que vai ter muita coisa boa ainda para ocorrer nisso daí, creio eu realmente que vai ter um valor de repente um pouco mais elevado, devido até algumas falas do CEO também da Oi aí, que eu acho que vai ter como ele sair dessa né, agora questão de prazo, isso é algo praticamente imprevisível né, porque se eles estão levando com a barriga até agora, fica complexo para saber se eles não vão levar com a barriga também por muito mais tempo, então também corre-se o risco do que? De fazer o agrupamento das ações também, eles empurrarem com a barriga muito tempo também, não ter tanta volatilidade para você efetivar o seu lucro aí, eu acredito que a Oi é uma especulação de mercado né, para que você possa tirar aí lucros em pequeno prazo, mas eu não investiria na Oi como uma empresa a médio e longo prazo, porque realmente é arriscado, até por falas que falaram que teriam caixa até certos meses de 2020, depois voltaram atrás e disse que a Oi não acabou com todo o caixa dela, então realmente não sabe nem o que falo né galera, é algo bem complexo o caso da Oi aí, mas a médio e longo prazo não investiria, para fazer aí um lucro de imediato até que sim, porém a volatilidade dela é um, dois centavos, tem que meter muita grana também para poder pegar uma graninha boa, caso contrário tem empresas muito melhores aí como a Enev 3 né, é muito boa, a WEG 3 também é uma empresa excelente, Itu B3, Itu B4, então tem empresas muito boas na bolsa de valores aí e eu acho que não dá para ficar só pensando na Oi, beleza? Espero que vocês tenham gostado então, escreve aqui para mim como é que está o teu PM, como é que você está posicionado na Oi, você está com medo da sua grana sumir, não está, o que você está achando de toda essa história, de toda essa novela, agora que está praticamente aí com a corda no pescoço né, digamos assim a Oi, mas fala para mim então, deixa aqui nos comentários, você vai ficar posicionado ainda, vai vender, vai aguentar a pressão para ver no que vai dar e você acredita que a Oi é uma boa empresa para longo e médio prazo ou você acredita realmente que ela é uma empresa para curto prazo, para você realmente tirar os seus lucros aí num curto espaço de tempo, fala para mim aqui nos comentários o que eu estou esperando, beleza? Um super beijo e até o próximo, ah, não esquece não hein, se inscreve aqui no meu canal, curta, metralha seu like, compartilhe, favorite muito todas as nossas redes sociais e também tem o meu canal do Telegram aqui na descrição hein, não vai esquecer, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto